Olá, bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia mais um webinar no dia de hoje sobre os cuidados com a saúde e higiene no âmbito escolar. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o infectologista, coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Max Lopes. Como os gestores educacionais podem se preparar melhor para o retorno às aulas? Quais são os cenários possíveis para esse retorno? E quais são os cuidados que devem ser tomados com os materiais impressos que algumas secretarias estão enviando para a casa dos alunos? E alimentação escolar, como se prevenir? Bom, a gente também começa apresentando o Carlos Sanches, que é o nosso consultor, está nos auxiliando aí na curadoria de temas e participando do webinar diário. O Carlos Sanches, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos, ele foi presidente da ONG Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e o desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Carlos e Max, bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom dia, Max. Bem-vindo. Bom dia. A gente vai lançar a nossa primeira enquete e aí, como de costume, a gente discute essa apresentação, né? Essa apresentação de resultados logo após a apresentação do Max. Então, quais são as principais preocupações quanto à higiene e cuidados com a saúde nas escolas? Então, a gente queria que vocês, por favor, respondessem essa pergunta. Assim que responderem, é só clicar lá no x e fechar a aba para a gente continuar conversando. Então, enquanto isso, eu queria pedir para o Carlos, Carlos, se você puder mostrar a apresentação do Max, porque o Max vai falando em cima da apresentação e a gente vai passando. Max, em primeiro lugar, quero te agradecer. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Se você quiser, fica super à vontade para conversar, para debater, para discutir, mas a ideia aqui é deixar você falar um pouco sobre a sua apresentação e, depois de terminar a apresentação, a gente abre para perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Ótimo, ótimo. Obrigado. Obrigado a todos e obrigado pelo convite. A ideia, então, como a gente estava conversando, era passar um pouquinho primeiro o que é essa pandemia, olhando um pouco sobre o olhar do médico, do olhar da saúde, talvez para aumentar o entendimento de todos vocês em relação a qual a importância, como é que é esse vírus, como é essa transmissão, como a gente pode fazer para reduzir, porque a gente ouve muita coisa e isso tem a ver com uma série de coisas dessas em relação à vida, para a gente saber do dia a dia, mas também tem a ver com como a gente vai começar a moldar o mundo daqui para frente, porque, nitidamente, até isso ser resolvido, todos vamos ter que se adaptar melhor a essa situação. Então, a primeira coisa importante, o nome do vírus é esse, é de Sars-CoV-2, é a segunda vez que tem um vírus parecido, mas é a primeira vez que o vírus consegue se transmitir de uma forma tão eficiente e espalha, desculpa, tão amplamente para o mundo inteiro. Próximo. Esse, eu acho que não trocou o slide. Pode ir falando, pode ir falando que já entra o material. Tá ótimo. Então, nesse segundo slide, que deve aparecer logo em seguida, ele vai mostrar um pouco o que a gente conhece da genética desse vírus. Ele, em cima, no bloquinho, tem duas linhas azuis, com o espaço amarelo e depois o espaço azul. Isso são os coronavírus que circulam em humanos hoje em dia. Esse é um vírus que é um coronavírus, mas ele é um vírus maior. Ele tem mais proteínas, ele é mais complexo do que os vírus que naturalmente circulam em humanos. Por isso, dá para entender que a imunidade que a gente tem, porque existe coronavírus circulando entre as pessoas, não vai servir para combater esse vírus. Essa é a razão principal da gente estar tendo tanto problema relacionado a essa doença. Então, é uma doença por um vírus que a gente já conhece, mas é nova, porque é um vírus dentro da mesma família, dentro de um outro grupo, que a gente chama beta, que é maior e mais complexo. Existe uma discussão enorme e não quero nem que ninguém entenda esses gráficos, mas se eu olhar aquele de baixo todo riscado, mostra como era o SARS no passado, que é o que está em verde, e o que seria o vírus atual seria uma linha em cima em cinza. Então, existe uma diferença genética muito grande. Não parece que o vírus tenha sido geneticamente modificado, porque é uma das discussões, se fosse modificar alguma coisa, você tentaria modificar com base naquilo que você conhece. Esse é um vírus muito diferente das outras coisas que circulam por aí. Essa epidemia, ela começa lá na cidade de Wuhan, então começa na China, e mostra, na verdade, e isso é uma coisa para a gente aplicar na vida, que todo mundo está, de alguma forma, conectado. Então, algo que começa numa cidade, no meio da China, é uma questão de tempo a ponto de espalhar para todos os países, e no final, cada um, quer dizer, surgiu num primeiro paciente, numa primeira pessoa que foi infectada através de um animal, e daí, provavelmente, é assim que a gente entende, e daí foi passando de pessoa para pessoa, pessoa para pessoa, cresceu no país, expandiu para outros países, e chega até hoje. Então, a gente está conectado pela educação, e está conectado por princípios, está conectado por uma série de razões, mas esse contato de pessoa a pessoa, esse vírus, ele se transmite pelo contato muito próximo, ele existe. Então, as pessoas, querendo ou não, estão muito conectadas. Realmente, o mundo é um mundo globalizado, não tem praticamente um lugar, quase, que não tenha chegado, em algum grau, esse vírus. Nesse gráfico, na verdade, é só para mostrar um dado interessante, que molda um pouco as percepções da gente, hoje em dia, que é em relação ao acometimento de crianças. Os primeiros relatos, essa é uma tabela com os diagnósticos, se a gente conseguir olhar lá, num numerozinho pequenininho, que é pessoas menores que 15, na cidade de Wuhan, no começo, não foi identificada nenhuma criança com menos de 15 anos infectada. Então, essa informação inicial, até hoje, tem um peso grande, dizendo que crianças, talvez, não seriam infectadas, o que não é verdade. Também, do início da epidemia, a gente vai aprendendo algumas coisas que são importantes também para a gente tentar moldar o planejamento da vida. A primeira situação é esse gráfico inicial, é a letra A, que mostra o tempo entre a infecção e o início dos sintomas. Quando uma pessoa se infecta, então, pega o vírus, ela vai desenvolver sintomas em média de 3 a 5 dias depois. Vocês vejam que esse gráfico vai até 14, por isso que fala que o período máximo de incubação é 14 dias, mas a maior parte das pessoas que se infectam desenvolve a doença num período muito curto, geralmente, média, 4 dias depois da infecção. Outro gráfico importante aqui é o D, é o último da ponta direita, que mostra quando as pessoas procuram um hospital em relação ao início dos sintomas. O tempo entre começar os sintomas e procurar o hospital é em torno do nono, décimo dia. Então, a piora dessa doença, ela ocorre, a gente sabe hoje, principalmente entre o sétimo e o décimo dia. É a hora que você tem que prestar mais atenção naquelas pessoas mais vulneráveis. Esse gráfico mais ou menos mostra a mesma coisa, vocês olhando de longe vão perceber que tem um monte de barra cinza que faz um pico e depois reduz, depois um monte de barra marrom que faz um pico e depois reduz. O que são as barras cinzas? São as pessoas infectadas na cidade de Wuhan, no começo da epidemia, por data de início dos sintomas. Então, isso é quando começaram os sintomas. Na verdade, você só sabe quando começou os sintomas depois que a pessoa procura o hospital, depois que ela procura algum serviço médico para falar que ela não está bem. E isso, em média, ocorre dez dias depois, que é o gráfico com as barras marrom. Então, na hora que a gente olha o marrom, que é o pico, vocês vejam que ele ocorre, embaixo são dias, e aí provavelmente muitos não vão conseguir ver o tempo de dias, mas isso é em torno aqui de dez dias. Então, o pico de casos, se discute muito quando que é o pico de casos, o pico é para maio, o pico é para junho, o pico de casos ocorre aproximadamente duas semanas depois do pico de infecção. Então, se você passa duas semanas e continua tendo aumento de casos, está ocorrendo uma transmissão descontrolada naquele ambiente. Então, isso é uma forma da gente entender se a medida, qualquer medida que seja tomada, está funcionando ou não. Nesse gráfico também é importante prestar atenção que amarelo embaixo é o período que eles ficaram em isolamento. Na China, o país todo parou por 21 dias. Era um ano novo chinês, uma semana de feriado, e depois isso prolongou por mais 11 dias e mais alguns dias que eles deram. No final, ficou quase três semanas, todo o país parado. Foi fundamental para organizar tudo. Vocês vejam que agora a gente está discutindo na educação, o que tem que ser feito, em cada área é importante. Então, na hora que para para isolamento, é um momento também, não é de parada total inércia, é o momento de você rever tudo o que vem sendo feito, entender o que está acontecendo e planejar melhor para frente como você vai lidar com essa infecção. Próximo. Eu acho que é também importante que todos saibam qual é o quadro clínico principal dessa doença. O que foi encontrado a febre, o sintoma prepoderante, ocorre em 90% ou mais das pessoas. Só que a gente sabe que tem muitas pessoas sem febre também. Depois, com o tempo, você foi descobrindo. Mas quem tem sintoma, predominantemente vai ter febre. E o segundo sintoma mais frequente é tosse. Então, febre e tosse. Não é muito comum nariz escorrendo, não é muito comum dor de garganta, acontece. Mas o mais importante, febre e tosse. Então, pessoas com febre e tosse, de início súbito, é uma suspeita clínica muito forte na época que a gente está vivendo, que isso seja o COVID-19. Esse gráfico, ele mostra um outro conceito que foi sendo elaborado, que vai ser importante também na hora que a gente pensa, quando a gente começa a pensar em dinâmica de transmissão. Tem quatro barras, uma superior, uma média. A primeira mostra que existiria na população em torno de 30% de pessoas sem sintomas. Então, existem pessoas que pegam essa doença e não vão ter nada de sintomas. Só que elas podem ter uma importância para a transmissão da doença. Elas transmitem menos do que quem tem sintoma, mas elas podem também transmitir. Você tem 55% de pessoas que têm sintomas leves e aí você vai ter os 15% que a gente ouve falar que vão cair no hospital. Alguns deles com sintomas graves e precisam de oxigênio e alguns vão precisar de apoio maior da saúde, vão precisar de intubação, vão ter internação prolongada e tudo mais. O que muda nos casos mais graves é que a mortalidade nesse grupo começa a ficar muito alta. Se estima que em torno de 15% no hospital, de uma forma geral, mas nos graves mesmo isso pode chegar a 50%. Enquanto que as pessoas que têm quadros leves não têm letalidade. Então, isso é muito difícil porque funciona como se fosse uma loteria. E aqui tem duas coisas. Tem a visão em relação aos sintomas clínicos e a visão em relação à transmissão. Então, quando você pensa em transmissão, é fundamental entender que tem todos esses grupos de pessoas circulando. Próximo. Um aspecto que toda hora volta em discussão é o quanto essa doença mata, quantos por cento das pessoas morrem de verdade com essa doença. E isso vai variar muito. Se eu faço muito teste, se eu detecto todo mundo que está infectado e eu olho depois dos que morreram, a quantidade que morreu vai ser menor, proporcionalmente, a divisão. No final, vai morrer a mesma quantidade de pessoas. Mas se eu faço teste só dos graves, o percentual de óbito fica maior. Isso mais ou menos aconteceu. No começo, lá na China, eles olharam os mais graves, era 15% de mortalidade. Aqueles que chegavam mais no hospital. Na medida em que fizeram mais teste, e você via que tinha muita gente melhor, essa taxa caiu para 3,4%. Ainda assim, é muita gente, porque isso ocorre em um período muito curto de tempo. Uma avaliação melhor de qual seria a taxa de óbito, quando você tem assistência adequada de saúde, foi o que aconteceu no navio. Esse Diamond Princess é um navio que ficou no Japão um determinado tempo. Houve um surto ali. Quer dizer, nesse navio tinha 3.700 pessoas. Em torno de 700 pessoas pegaram a doença. A doença transmite muito rápido. Isso é um modelo de como transmitir rápido. E como eles resolveram no navio? Primeiro, colocou todo mundo em isolamento. Então, quando tem muita doença, muita transmissão, realmente não tem muito outro jeito de você tentar frear um pouco isso, se não isolamento. Mas dessas 700 pessoas que se infectaram, um tanto ficou grave, mas ocorreu em torno de 7 óbitos, que é 1%. Então, se você tem uma assistência perfeita, todo mundo tem acesso à saúde, isso chegaria a 1%. Quando você não tem assistência médica adequada, o que acontece? Mesmo um país desenvolvido, como a Itália ou a Espanha, a taxa de letalidade de morte do COVID chegou a 10%, 12%. Então, é muito alta. Então, por isso que a preocupação das autoridades em relação à saturação do serviço de saúde. Porque toda vez que a gente não consegue dar assistência adequada, as pessoas vão morrer por falta desse cuidado. E nesse gráfico dá para ver que isso pode ser ainda mais dramático. Em rosa, embaixo, se observa, com uma linha preta em cima, qual seria o número de óbitos esperados para uma região da Espanha. Isso agora, na epidemia. E quando começa a epidemia de COVID-19, o que a gente nota é que existe um aumento do número de óbitos. O que está em vermelho é o que você fala que é óbito por COVID. Mas tem um grande número de óbitos, que praticamente é igual àquilo que eu digo que é de COVID, que está a mais do que eu esperaria naquela época, e que acaba respondendo, então, provavelmente sendo correlacionado ao COVID, mas eu não vou dizer que é por coronavírus. Então, às vezes, essa taxa de óbito por exemplo da Espanha foi de 10%, seja de 20% dos infectados. Então, é muita gente. A gente não tem noção do impacto disso numa sociedade quando você não tem nenhuma medida de controle. Existe um desafio enorme, que é o diagnóstico da doença. Aqui não é para vocês entenderem, mas a gente faz o diagnóstico de duas formas. Ou pesquisa o vírus diretamente no material genético do vírus. É um vírus RNA. Eu procuro esse material genético na secreção do nariz. Então, eu coloco um cotonete lá no fundo do nariz ou na garganta, e eu vou mandar para um laboratório, que tem que ser um laboratório mais especializado, para fazer essa pesquisa do material genético. É a única forma que eu tenho para fazer o diagnóstico nos primeiros dias. Esse é um gráfico mostrando que é uma tabela, e depois um gráfico mostrando a dificuldade que mesmo com isso você tem. Às vezes, você procura num lugar, você encontra, num outro lugar é negativo. Qual o melhor lugar? Qual a importância de tudo isso? O que dá para falar, por mais que exista dúvida científica em relação a esse diagnóstico, utilizando o cotonete no nariz, na garganta, isso foi feito, por exemplo, em Taiwan, em Singapura, mesmo na China, você consegue identificar as pessoas provavelmente que estão transmitindo mais, consegue isolar adequadamente, consegue reduzir muito a transmissão. Próximo. A outra forma de diagnóstico, e vocês talvez estejam ouvindo falar um pouco mais da imprensa, isso vai aumentar o que se conversa em relação a isso, são os testes sorológicos. Por vezes, eles são confundidos como testes rápidos, porque existem testes sorológicos que são rápidos, existem testes sorológicos que não vão ser rápidos. E o que muda nisso é o que é um teste rápido. O teste rápido é um teste como se fosse um teste de gravidez, como se fosse um teste de HIV, que é se alguém fez isso no posto, de hepatite C. São testes que vêm numa plaquinha, como essa que está à direita, você coloca uma amostra, que pode ser uma secreção, pode ser sangue, coloca um reagente, e em 15 a 20 minutos vai aparecer um tracinho dizendo se algum alvo que eu estou pesquisando existe. Qual alvo eu pesquisaria no caso do COVID? Anticorpos contra o COVID. É importante saber que anticorpos, eles levam um tempo para aparecer. Então, a pessoa que acabou de ficar doente, não adianta pesquisar anticorpos. Eles vão ser úteis a partir de um tempo do início dos sintomas. A gente acredita que tem que ter pelo menos uns sete dias para começar a pesquisar anticorpos. Por isso que vocês estão vendo que o Ministério da Saúde, quando discute anticorpos, testes rápidos, fala vamos usar principalmente o trabalhador de saúde e segurança. Para entender quem, porque o trabalhador de saúde, e às vezes segurança também, foi bastante exposto a pessoas com vírus. E já deve ter pessoas imunes que tiveram quadros muito leves. Identificar quem já teve e quem não teve ajuda a gerenciar essa força de trabalho nessas áreas críticas. Então, esse é o teste rápido que pesquisa anticorpos, mas você pode fazer esse exame colhendo o sangue, mandando para o laboratório, e ele pesquisando esses anticorpos. A sensibilidade, a capacidade de detectar anticorpo desse teste não é muito boa ainda. Então, vão ter muitas pessoas que vão fazer esse teste que tiveram coronavírus, mas quando você faz o teste, ele dá negativo. Isso é, ele não consegue ainda, ele não consegue perceber anticorpo, a não ser que você tenha muito. Então, essa é uma limitação principalmente dos testes sábios. Próximo. Uma outra coisa que a gente tem utilizado para o diagnóstico, nos pacientes que internam a tomografia, aparecem manchas brancas na periferia do pulmão, que são muito sugestivas do coronavírus. Então, como muitas vezes no hospital você não tem, mesmo nos hospitais públicos, você não tem um teste que chegue o resultado rápido, quando o médico tenta fazer o diagnóstico ajuntando uma série de fatores, sabendo se o paciente tem sintoma característico, se está acontecendo COVID naquela região e muitas vezes usando a tomografia. Essa tomografia, e é a história da doença, é o anterior, ela piora, consegue voltar um slide? ela piora a ponto do pulmão ficar assim todo branco. Então, por isso, o grande problema dessa doença, de novo, alguém com febre, dor no corpo, qual que é a conduta, então, em relação que seja criança, que seja adulto, um profissional de educação, um professor, que tem sintoma respiratório? Essa pessoa, primeiro, ela tem que ficar em isolamento domiciliar. Isso não é um isolamento de todo mundo, é isolamento de uma pessoa doente que pode estar transmitindo. E qual o cuidado que a gente tem que orientar para todo mundo? Se começa a piorar a falta de ar, você consegue, você começa a perceber que você não consegue completar frases na hora que você está falando, porque você se cansa. Se você percebe que você vai para o banheiro e volta, você se cansa. Então, é um cansaço mais forte, você tem que procurar um serviço de saúde, independente da idade. A complicação principal dessa doença é uma complicação pulmonar. As pessoas pioram a capacidade de oxigenação do sangue sem ter falta de ar. E é esse o suporte que a rede de saúde acaba oferecendo. E é interessante, isso é um slide complexo, mas, na verdade, saber quem tem mais chance de ter quadro mais grave pulmonar e de morrer. E tem alguns dados que chamam a atenção. Pessoas mais de 65 anos realmente têm mais chance tanto de ter quadros graves pulmonares quanto de morrer. O risco de óbito para quem tem mais de 65, comparando com as outras pessoas, é de seis vezes maior. Então, a idade realmente é um fator muito preocupante. chama a atenção que a temperatura mais alta, a temperatura mais do que 39, quem fez temperatura mais alta ser um pouco protetor de óbito, mas, ao mesmo tempo, aumenta a chance de ter quadro inflamatório pulmonar. A pessoa vai para o hospital, fica mal, mas a probabilidade de morrer é menor. E, finalmente, pessoas mais desnutridas, que têm albumina baixa, isso é um fator importante também de óbito próximo e de complicação. Tem uma série de tratamentos sendo pesquisados. Esse é desse estudo, o uso de corticoide em alguns pacientes. Só para vocês entenderem essas curvas, quando você usa uma intervenção e outra, você diminui o número de óbitos. Então, isso está sendo testado com uma série de medicações. A gente está tendo que aprender tudo no meio da epidemia. E o que a gente vê na prática é que não vai existir uma receita única. Você junta todas as doenças que as pessoas têm e tem padrões de evolução diferentes para cada indivíduo. Então, para cada indivíduo, a gente vai tentando validar o que é melhor e o que não é melhor, mas só com estudo clínico mesmo, a gente consegue entender melhor se a medicação funciona. Próximo. A cloroquina não dá para deixar de falar. virou uma discussão política. O que eu posso falar é que, do ponto de vista médico, você tem pouco dado que mostre que ela necessariamente funciona. A gente vê pessoas que melhoram com e sem. Como eu disse, a maior parte das pessoas vai melhorar independente de qualquer coisa. Então, como eu consigo identificar o paciente que vai evoluir de forma mais grave antes e talvez fazer alguma coisa para prevenir isso, esse é o desafio. mas vocês vejam que nem isso a gente consegue saber exatamente. A gente não sabe dizer exatamente quem vai evoluir mal. Quem é mais idoso tem mais chance de evoluir mal. Sim, é verdade. Mas não é todo idoso. Muitos idosos vão ficar bem. Muitos idosos vão ter quadro muito leve também. Só a probabilidade que é maior. Então, eu vou ter maior percentual de pessoas que vão ter uma evolução ruim. Só para ter uma noção de como isso funciona do ponto de vista científico, eu vou mostrar aqui dois estudos grandes, grandes não, assim, é o que a gente tem em relação à cloroquina. Próximo. Ah, esse daqui eu acabei deixando, acho que foi a mais, mas isso é um estudo que tentou ver vários remédios que poderiam ter feito para matar o vírus. Então, você tem uma coisa de laboratório primeiro a falar, esse medicamento pode ser que tenha uma atividade para o vírus. Só que assim, você usou esse medicamento para essa situação, você viu se funciona ou não, então é isso que a gente precisa ter. A cloroquina, nesse tipo de estudo, mostrou que pode ter uma vantagem. Aí, num outro estudo que foi importante, ele tentou ver se na garganta das pessoas o vírus sumia. E aí, quando você dá cloroquina à direita com azitromicina, foi isso que gerou muita polêmica, viu que o vírus sumia a mais. Isso foi um estudo, mas com muito pouca gente. Foi um estudo com 36 pessoas próximas. Aí, você tem um outro estudo que foi com 30 também, 15 tomou cloroquina e 15 não tomou e avaliou depois de sete dias se tinha o vírus na garganta. E o vírus sumiu da garganta de 90% tomando cloroquina ou não tomando cloroquina. Então, vocês vejam que tem coisas divergentes. Às vezes parece que funciona, às vezes parece que não funciona. Próximo. E aqui é um estudo que mostrou que é com 60 pacientes que talvez tivesse vantagem da cloroquina. Mas, só para resumir, a tabela é pequenininha, ninguém vai conseguir ver, mas o que aconteceu? Quem tomou, foi 30 para cada lado, 30 tomou cloroquina, 30 não tomou. A febre, quem tomou cloroquina reduz um dia antes de três dias para dois dias. e melhora um pouquinho o sintoma geral, o mal-estar. Então, na verdade, não tem ainda nada muito sólido em termos de nenhum tratamento para esse tipo de doença. O que a gente vai fazendo é manejando a cada momento as complicações que a gente vai ter no próximo. eu acho que pode passar o próximo. Acabou indo uma apresentação com algumas coisas a mais. Próxima também. Bom, isso é um dado importante. Aqui são a dinâmica da infecção. Então, em cima, na linha de cima, seria uma pessoa que pegou a doença, pegou o COVID, e ela não sabe que tem um diagnóstico. Até ela descobrir que ela tem um diagnóstico, ela vai transmitir, a princípio, para duas a três pessoas. Isso é o que a gente pensava antigamente. Hoje, a gente está vendo que essa transmissão talvez seja maior de uma pessoa transmitir para até seis pessoas. Essa transmissão próxima, ela é muito importante. mas o que a gente sabe é que a transmissão é muito dependente daquela proximidade de você falar e acabar eliminando gotículas de saliva que vão ter contato com a mucosa da outra pessoa. Aí você infecta, aqui no modelo, infecta duas pessoas. A pessoa de baixo, com o paciente B, ele é alguém que você descobre. Você descobriu o primeiro caso, apareceu no hospital, eu vou perguntar quem mora perto, com quem você teve de contato e eu acabo, eu tenho o teste, que não é muito a realidade nossa e eu identifico. Bom, essa pessoa está infectada antes de ter sintoma eu isolo. Essa pessoa não vai transmitir para ninguém o COVID. Então, ótimo, eu consegui bloquear. Só que uma segunda pessoa, ela pegou também a doença, também não percebeu e vai começar a desenvolver os sintomas até perceber. E nisso, ela transmitiu para três. Imagina se for para seis. Então, isso é só para entender que essa é a epidemia, ela se transmite, ela cresce de uma forma muito, muito, muito rápida. Quando você está longe disso, quem esteja em região onde não está acontecendo, parece que não vai acontecer nada. Mas quando você chega a partir de um caso, muito poucos casos, em pouquíssimo tempo, você tem quase uma população enorme infectada, com muita gente ficando mal. então, esse é o maior problema. Então, não tem muito como controlar isso se você não olhar um pouquinho, independente da forma de se discutir isolamento ou não, você tem que controlar pessoas doentes e sintomáticas, que são as que mais transmitem. Próximo. E esse slide é só para mostrar o modelo, olhem só a curva de cima, a linha de cima, que é a taxa de transmissão, que seria para cada três pessoas, e a linha de baixo é quantos por cento dos contactantes eu deveria identificar e isolar, para que eu consiga reduzir a doença numa determinada população. Então, só para vocês entenderem, a gente tem que bloquear em torno de 80% das pessoas que têm contato com o caso. Então, a atenção maior é caso e contactante. Como você vai fazer isso? A melhor forma seria você ter teste, mas se você não tiver teste para identificar os casos dos contactantes, tenta pelo menos identificar para o sintoma clínico. Está com febre, está com tosse, tanto essa pessoa quanto os contactantes não deveriam estar circulando por aí. Isso talvez vai ser uma medida que a gente tem que pensar em aplicar em locais onde tem aglomeração de pessoas e escolas quando elas começarem a funcionar novamente. Próximo. E quando isso não funciona, você vê curvas mais ou menos como essa que a gente está vendo. Tem uma linha vermelha que está subindo, essa São Paulo e Rio de Janeiro, dia após dia, o número de pacientes graves aqui, com quadro respiratório grave, ele cresce. Isso não está parando em nenhum momento, já tem mais de 15 dias de isolamento. Então, você deveria ter, se o isolamento estivesse funcionando como um todo, uma redução desses níveis. O que eu posso dizer para São Paulo, eu moro em São Paulo, eu atuo em São Paulo como médico, é que nos hospitais privados, nos hospitais de convênio, houve uma redução, sim, relacionada ao isolamento, porque é isso que o isolamento faz, diminui a transmissão. Porém, na parte pública que acomete a cidade como um todo e a periferia, e a periferia não é uma única região, quer dizer, pode estar ruim numa região, muito ruim numa região e bom numa outra, então, esse termômetro, essa avaliação é super importante para você conseguir entender qual medida de cuidado tem que ter num lugar e outro. Se você não consegue fazer isso de uma forma adequada, os números vão crescendo. Próximo. só para mostrar um gráfico de um lugar que deu certo, à direita, vocês vão ver que tem uma, essa linha vermelha ela cai, é o que acontece no Distrito Federal, é uma cidade com nível socioeconômico alto, com nível cultural mais alto, onde o isolamento deve ter sido mais efetivo e você vê que tem redução do número de casos. Próximo. E, finalmente, existe também uma grande discussão do monte de equipamentos de proteção individual que existem. Eles vão, para a maior parte da população, envolver o uso de máscara ou cirúrgica ou máscara N95. A máscara cirúrgica, ela tem uma lógica de uso diferente da N95. A N95 ou PFF2, que é a forma que a gente chama essa máscara, é a legislação brasileira que coloca essa máscara com essas qualificações nessa classificação, N95 dos Estados Unidos, mas é a mesma máscara. Essa é uma máscara que veda o rosto e que impede você respirar partículas muito pequenas de vírus que podem estar boiando no ar. Isso vai ser importante para o profissional de saúde, dentro do hospital, dentro de um quarto de UTI, que entra para avaliar o paciente. A máscara cirúrgica, ela entra dentro de uma lógica, do próprio médico ou qualquer profissional que vai chegar perto de alguém que pode estar eliminando o gotícula para proteger suas mucosas, para proteger sua boca, e ele entra dentro de uma outra lógica, a máscara cirúrgica ou as máscaras caseiras, para reduzir a transmissão do vírus na comunidade. Se a gente pensar que em algum momento a gente tem que aumentar o contato social de alguma forma, não é possível ficar eternamente assim, para que reduza a transmissão do vírus, é razoável pensar que se todo mundo usa máscara, você vai contaminar o ambiente menos. Então, se pensa num ônibus lotado, na hora que sempre alguém vai falar, pode tossir, pode espirrar. Se você tem todo mundo de máscara, a probabilidade das gotículas de um indivíduo contaminar outros reduz bastante. Tem eficácia diferente dependendo da máscara, mas é sempre melhor. qualquer máscara é melhor do que nenhuma. E as outras situações, elas são importantes realmente para o cuidado, que é gorro, que é avental, que é luva, praticamente para as equipes que vão cuidar de pessoas doentes. Pode passar? E esse, acho que é o último slide, só para entender como então é um trabalhador de saúde aqui no Brasil. Aquele escafandro que a gente viu na China foi uma lógica que na verdade não deu muito certo, porque as pessoas ficavam com uma única roupa o dia inteiro, contaminavam aquela roupa por dentro, teoricamente falavam assim, estou preservado, só que na hora que tiravam a roupa, a roupa estava tão contaminada que eles acabavam se contaminando nessa hora no contato com a roupa e muitos se infectavam a partir daí. O Brasil tem usado algo para o lado mais descartável, meio próximo do que se propõe nos Estados Unidos, que é um avental, luva, isso é o profissional que atende, uma máscara que pode ser N95 ou simples e uma proteção para o olho. Também a gente tem orientado o topo. A troca desses materiais vai depender muito da disponibilidade e como você vai gerenciar melhor esse processo. Mas é isso que você precisa o máximo para atender uma infecção e vocês vão ver que aqui em todos os hospitais, sejam privados ou públicos, é a proteção que de uma forma geral a gente tem utilizado. Próximo. 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 Isso é isso aí. Obrigado. Eu acho que a gente pode abrir para a pergunta. Eu acho interessante vocês talvez terem acesso a esse tipo de discussão meio que para o lado médico. O que a gente se preocupa? Me desculpem se por vezes discutir coisas talvez muito técnicas, mas o que eu vejo no contato com as pessoas é que de repente por uma contingência do destino todo mundo hoje virou meio que técnico um pouco disso. Todo mundo acaba tendo que entender um pouco disso e eu acho que quanto mais você tem uma postura mais de gestor, de coordenar equipes, de coordenar situações, mais importante que a gente consiga ter uma crítica para poder interagir com todos e tentar achar a melhor solução dentro dessa loucura que está o mundo hoje em dia. Obrigado. Com certeza. Obrigada. Foi super didático, foi super claro. Eu propriamente tenho algumas dúvidas e as pessoas também estão começando a fazer as perguntas aqui do lado. Para quem está entrando pela primeira vez, só para explicar. Vocês podem mandar suas perguntas via chat que eu vou fazendo essa intermediação e vou perguntando para o Max, nosso especialista, infectologista do Hospital das Clínicas. Max, uma pergunta. A cloroquina tem efeitos colaterais? Sim, tem efeitos colaterais. Quais são esses efeitos? Os principais efeitos colaterais são efeitos cardíacos. Ele pode prolongar a contração. o coração se contrai com o estímulo elétrico causado pelas próprias células. A cloroquina ela modifica um pouco esse estímulo elétrico e pode aumentar a chance de alguma arritmia. Então, os pacientes dentro do hospital a gente tem mais segurança no seu uso. Aí, uma discussão importante isso no meio médico mesmo fala ah, eu tenho um monte de gente que usa cloroquina. Tem muita gente que usa cloroquina para doença reumática. Essa preocupação nunca foi uma preocupação muito grande de quem cuida de pessoas com doença reumática e usam cloroquina. Mas, o que tem que entender é que o paciente com covid ele é um paciente diferente do paciente reumático. É um paciente que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está vendo que tem coagulação que tem trombose tem falta de sangue para alguns órgãos e talvez o próprio coração. Tem uma inflamação muito forte e tudo isso esse perfil essa pessoa nesse momento talvez tenha uma chance maior de evento adverso. Isso não é conhecido. Então, um lema na medicina é a gente tentar nunca fazer mal a alguém. A gente quer ajudar todo mundo mas realmente sempre vai ter uma preocupação grande em não fazer mal. Então, o uso mais amplo na comunidade da cloroquina sem ter grandes estudos pode acontecer não necessariamente acontece mas pode levar a risco de arritmia problema cardíaco pode. tudo que você faz tem que ser sempre avaliado com cuidado com orientação eu acho que é isso é o mais importante. Outra coisa que a gente também usa outras medicações não é só cloroquina usa antibiótico que também pode mexer no ritmo cardíaco você associa esse monte de coisa então é quase que imprevisível necessariamente o que vai acontecer com cada um e a outra coisa é que você tem pessoas com muitas outras doenças não é um paciente traumático normal não é um paciente que tem lúpus jovem que apesar de ser uma doença grave não tem uma série de complicações naquele momento que boa parte desses pacientes que estão aparecendo nos hospitais tem então o uso ele é ponderado ele está sendo feito não acho que vou falar do meio médico não existe essa coisa de polarização eu uso eu não uso tem gente que acha que ajuda mais tem gente que acha que ajuda menos e a gente vai usando dentro daquilo que se considera melhor para cada um acho que com certeza uma pessoa que tem um histórico de doença cardíaca não é indicado usar eu acho que a cloroquina como qualquer medicamento o uso auto uso o uso ambulatorial sem orientação nenhuma ele corre um risco grande de fazer uso errado da medicação e ter problema e realmente eu vou falar que na prática em algumas situações talvez tenha algum benefício mas a gente avalia caso a caso caso a caso tem pessoas que eu vejo que muitos eu não dou às vezes eu dou às vezes eu não dou para cada um você tenta julgar o que é melhor risco-benefício legal Max como é que fica a questão dos alimentos muito se discute hoje com relação a merenda escolar que está sendo enviada em forma de cesta básica para a casa dos alunos que não estão indo para as escolas porque muitas vezes é a única alimentação dessas crianças no dia então eles estão recebendo ou em forma de cesta básica na própria casa na própria residência ou então indo até a Secretaria de Educação para buscar esses alimentos quais são os cuidados que devem ser tomados na hora de manipular esses alimentos o que deve ser feito quando esses alimentos chegam até a casa da pessoa existe alguma questão relacionada a se os alimentos forem congelados o vírus morre se os alimentos forem fervidos o vírus morre quais são essas recomendações é uma coisa aqui entra numa situação complexa onde a gente não tem na verdade resposta exatamente para tudo mas o que se sabe dessa doença que se viu até agora é que a transmissão por exemplo por alimentos mesmo roupa embalagem ela é muito pouco provável é muito baixa é impossível de acontecer não não é impossível mas é muito pouco provável e eu acho que as condutas no geral e os cuidados eles têm que se basear também com a frequência que a gente conhece que as coisas acontecem então isso não parece ser uma coisa muito frequente é possível possível tudo bem então como a gente faz para tentar reduzir esse risco pensando nessa possibilidade a primeira coisa eu acho que na cadeia de embalagem e distribuição é importante evitar a contaminação disso com secreção respiratória então é interessante revisar ou conversar com os fornecedores para saber os cuidados que são feitos em relação à manipulação desses alimentos eu acredito que se as pessoas manipulando os alimentos todos usando máscara todos lavando as mãos a probabilidade de contaminar qualquer coisa é muito baixa a gente não costuma ver isso aliás isso é norma se for alimento para consumo imediato isso é norma sanitária básica porque não é só coronavírus que você pega se você tiver falha nisso tem uma série de doenças que vão ser transmitidas no indivíduo durante o preparo então vocês vejam que é comum encontrar nas cozinhas ou nas cantinas as pessoas usam tocos ou máscara isso já é uma norma sanitária então para o preparo no geral de alimentos para grupos é importante seguir as normas vigentes e se por acaso algum lugar não tem esse cuidado intensificar esses cuidados com lavagem de mãos em máscara e tudo mais e eu acho que a preocupação é muito pequena eu não consigo saber como foi a cadeia de produção não consigo saber como foi a embalagem e tudo mais como eu posso eventualmente me proteger tossiram naquela sacola a gente sabe que o vírus ele não dura eternamente ele tem um tempo de viabilidade em todas as embalagens então uma coisa que você pode pensar em fazer é fazer um pouco até para não aumentar tanto a poluição embalagem plástica você faz quarentena se você deixar uma embalagem plástica você tira tudo veio com embalagem plástica tudo que está por fora você tira coloca num canto lá se quiser marca a data que você colocou depois de três dias não tem mais vírus viável ali então com isso você consegue não precisa jogar álcool não precisa botar fogo não precisa colocar na candida não precisa fazer nada coloca num canto o vírus naturalmente ele não sobrevive em ambiente seco ele vai desaparecer se por acaso estivesse lá ele vai desaparecer em relação ao alimento em si tem alimentos que você consegue higienizar melhor tem alimentos que não consegue o que você consegue higienizar como fruta legume verdura se você puder lavar com solução de candida a mesma coisa que você faz para evitar ou com aquelas pastilhinhas para evitar infecção por bactéria é o que serve para o vírus o vírus ele morre com esse tipo de situação outros alimentos é um pouco mais complicado como carne você pode eventualmente até tentar lavar mas dependendo do preparo se você vai esquentar isso a probabilidade de você contaminar isso é muito baixa e também entra naquela situação você não espera que o suprimento de carne tenha alguma falha muito grave em relação ao risco de contaminação não dá para imaginar que eu compro uma carne que as pessoas fiquem tossindo daquela carne vocês vejam que no açougue usam máscara em toda a cadeia de produção se usa máscara isso faz parte de vigilância sanitária já existe proteção em relação ao alimento então e para esse vírus ninguém nunca demonstrou que isso tem importância também na transmissão a gente pode pensar assim teoricamente haveria um risco vamos ver o que a gente faz para diminuir ótimo podemos e tentar trabalhar dentro disso mas às vezes o pânico e a preocupação exagerada vai tirar o foco e o foco é aquilo que é o principal que é o contato próximo entre as pessoas é o uso de máscara no dia a dia que realmente eu acredito que isso é algo importante e começar a revisar tudo a gente tem que revisar tudo que a gente fazia no passado e pensar como a gente vai fazer daqui para frente legal eventualmente se houve alguma contaminação se você fizer aquela carne cozinhar essa carne em alta temperatura fritar um bife por exemplo já descartou essa possibilidade sim eu não vejo como poderia ter um vírus viável numa situação dessa ele é bem frágil legal com relação a questão dos materiais impressos que estão sendo enviados para a casa de alguns alunos principalmente aqueles que não tem acesso à internet algumas secretarias de educação tem feito esse procedimento a Renata ela pergunta o seguinte doutor Max muitas secretarias de educação estão entregando as atividades impressas quais são os cuidados que devem ser tomados alguns pesquisadores tentaram avaliar um pouco qual seria a viabilidade do vírus em vários materiais daí que a gente estabelece esse tempo o papel cartão são materiais meio ruins para a persistência do vírus então ao final de dois dias você praticamente não tem vírus viável o material que tem mais risco é o plástico então o ideal seria três a quatro dias você esperar mas assim tudo vai depender da carga infectante eu acho que entra a mesma coisa para alimento é importante discutir a gente está num mundo diferente essa não era uma preocupação do passado que você tenha um cuidado em relação aos locais onde se embala isso e no transporte o ideal seria que as pessoas usassem máscara lavassem mãos mas não consigo ter nada disso eu tenho receio que pode ter ocorrido alguma transmissão então o que pode ser feito você deixa de novo o material a palavra agora virou quarentena para tudo mas você deixa então o material em quarentena você deixa ele por três dias você recebe lava suas mãos depois deixa num canto separado depois de três dias impossível não tem mais vírus viável lá então você pode usar aquilo com toda a segurança então talvez a recomendação para a Secretaria de Educação é enviem com um certo planejamento esse material para os alunos de forma que eles possam deixar esse material três dias em separado até começar a usar se você não tiver uma segurança de como está esse processo de embalagem e distribuição porque se tiver segurança todo mundo lavando a mão todo mundo diluva a probabilidade de contaminação desse material a ponto de ter risco para alguém é muito baixa então se você tem segurança que esse processo todo está funcionando bem eu nem vejo muito uma necessidade de ter esse cuidado de deixar o material parado agora se você tiver muita dúvida e aí de novo eu repito não existe evidência que essa é uma via importante de transmissão é possível do ponto de vista teórico quantas pessoas se infectaram assim não dá para saber provavelmente é muito raro se é que acontece tem uma pergunta aqui da Jane de Godoy que ela diz o seguinte o vírus realmente não é resistente ao calor a temperaturas altas isso é real? médio é real sim in vitro quando você coloca o calor o vírus ele morre mais rápido mas daí entra alguns entendimentos falam assim ah então o vírus não transmite no país quente transmite no país frio estamos preservados não precisa nem muita informação só basta olhar o que está acontecendo aqui no Brasil veja o que acontece na região norte quente hoje Manaus o Ceará com um número de casos enorme com transmissão enorme a lógica e aí eu não entrei muito nisso mas entraria uma lógica da transmissão a gente fala que a doença respiratória transmite de duas formas por aerosol e ou por gotícula aerosol é você respirar o ar qualquer ar e se infectar o que transmite desse jeito sarampo tuberculose catapora transmite você respirando no ar é muito difícil você controlar essa transmissão tem a transmissão por gotícula gotícula é a gripe resfriado e é o coronavírus a transmissão por gotícula tem duas formas a direta e a indireta direta a gotícula da minha boca vai em contato com a mucosa da outra pessoa tem que estar muito perto para isso chegar na mucosa da outra pessoa e a indireta eu contamino o ambiente e alguém passa a mão nisso e leva na boca no nariz e acaba se contaminando bom isso tudo é para falar que o calor poderia fazer uma diferença se a transmissão por via indireta fosse muito importante ela é importante mas veja no interior de um ônibus o calor vai mudar muito em relação a viabilidade do vírus com tanta gente circulando lá então é nesse aspecto que não muda e a gente tem visto que a transmissão direta ela é muito importante nesse vírus então é o contato próximo de uma pessoa infectada com outra o que muda o calor na hora se a pessoa ficar perto da outra seja no calor seja no frio ela vai transmitir então é verdade que o vírus é menos viável no calor mas não é verdade com essa taxa de transmissão desse vírus o clima influencia muita coisa o que influencia é o comportamento das pessoas você pode estar perto dentro de uma praia fazendo um grupinho ali em volta e pode estar perto dentro de um lugar fechado é ruim igual você pode estar longe no lugar aberto ou fechado se você tem muita gente no ambiente fechado talvez exista algum grau de transmissão que eu falo por aerosol pelo ar isso pode ser ruim então a gente também orienta que mantenha janelas abertas que mantenha circulação de ar uma vez que nem todas as nuances de transmissão e desse vírus são conhecidas Muito bom As pessoas têm dúvidas aqui também com relação às fake news a gente já sabe que hoje em dia tem um número grande de notícias falsas circulando aí na internet então tem uma pergunta aqui voltada para isso que é a seguinte do Hércules ele diz assim Bom dia doutor temos visto aumentar nas redes sociais a divulgação inclusive de médicos de vídeos dizendo que o isolamento social é ineficaz mas sabemos que se tratam de informações que vão na direção contrária das recomendações dos órgãos oficiais de saúde como podemos combater essas fake news e impedir essas informações de se proliferarem Eu acho que da mesma forma que elas primeira coisa não distribua coisas que você não considere que são importantes por incrível que pareça quando você tem muita informação às vezes é melhor a gente se ater àqueles meios de divulgação mais validados então aos jornais mesmo aos portais de internet o Ministério da Saúde tem um local que ele tenta colocar o que funciona o que não funciona é normal numa situação em que o conhecimento não é construído que você tenha muitas pessoas achando coisas então eu sinto um pouco que a gente vive discussão de como tem que ser o time da seleção brasileira quando as coisas não estão indo bem você tem que ter mais atacante menos atacante aquela pessoa não foi adequada dentro daquilo cada um vai ter uma opinião que é o que hoje está acontecendo cada um tem uma opinião mesmo entre os médicos tem divergência de opiniões mas algumas coisas são certas primeiro isolamento é uma medida que reduz a transmissão sim porque coloca as pessoas mais distantes uma das outras é a única medida que pode ser tomada não existem uma série de medidas talvez seja a medida fundamental quando você tem um número grande de casos está começando a correr óbito porque como eu disse é tudo muito rápido se você não parar naquele momento você vai correr atrás de um prejuízo que é um prejuízo que não tem volta que é óbito isso foi o que aconteceu repetidas vezes na história desse vírus aconteceu na Itália quando demoraram para implementar isolamento aconteceu na Espanha quando demoraram para implementar isolamento aconteceu nos Estados Unidos país mais rico do mundo que demorou para implementar isolamento então não é a única medida mas se você não faz mais nada a partir de determinado momento a única opção que você tem é o isolamento é uma medida muito dura e tem graus de isolamento mas o que é importante seja a medida que você agora funcionou por exemplo o isolamento funcionou na China acabaram os casos e foi com testagem que é importante que a gente não tem aqui mas foi com isolamento acontece em Portugal onde o isolamento foi bem precoce o número de casos é muito pequeno em relação aos países da Europa veja Espanha eles tem uma cultura uma estrutura muito parecida totalmente diferente Portugal é de Espanha então assim que funciona não tem dúvida que a melhor medida para cada momento para cada lugar isso é uma discussão e a gente tem que saber entender isso e discutir com base nisso com base indicador e com base no entendimento que o distanciamento social seja por isolamento ou por outras formas ele tem que ser feito até que a gente tenha uma maior solução não dá o que parece que não funciona também é achar que as pessoas vão se imunizar naturalmente pegar doenças e ficar protegidas porque não tem controle na taxa de transmissão dessa doença e na proporção de pessoas doentes isso é muito rápido é fácil você perder controle a Inglaterra foi por esse caminho o Reino Unido desistiu foi impossível eles não conseguiram controlar então o único lugar que consegue um pouco fazer isso no mundo hoje é a Suécia mas eles estão num afastamento social tão grande que apesar de tudo estar funcionando está funcionando está dando certo mas não quer dizer que eles estão pegando o vírus está crescendo mas está crescendo lentamente talvez eles com o tempo a gente vai ver esteja segurando mas é um país no mundo um dos países que tem maior nível socioeconômico cultural é muito difícil pensar que você consiga replicar esse grau de orientação para todo mundo e eu acho assim o isolamento é a última medida mas tem uma hora que não tem o que fazer antes disso outras coisas a gente já aprendeu e precisa aplicar distanciamento é inaceitável ver pessoas conversando próximas umas das outras isso acontece e não é falando das outras pessoas os trabalhadores de saúde frequentemente são infectados e muitos não são infectados um ou outro do paciente mas muito por contato próximo entre eles mesmo na hora de descanso do estresse do trabalho vai para uma salinha e fica perto e se descuida e aí você tem um grupo enorme porque de um viram seis infectados então esse tipo de coisa que a gente sabe é importante a máscara para todo mundo eu acho que ele não vai escapar disso é um caminho que eu acho que a gente vai ter que buscar também Bom, e aí muitas perguntas com relação ao retorno às aulas o que fazer com esse retorno porque tem aqui várias perguntas com relação a isso a Eliana Moreno ela diz assim quando o país estiver com a curva de contágio em queda com o retorno às aulas como devemos proceder em relação à proteção dos alunos familiares e profissionais das escolas as máscaras e demais EPIs devem permanecer em uso enquanto não tivermos uma vacina e aí na sequência disso também a Yara Miguel ela pergunta quais são os principais cuidados na educação infantil principalmente versários e crianças muito pequenas É, então eu acho que a resposta exatamente para tudo é impossível de ter agora mas alguns caminhos a gente começa a ver a primeira coisa existe essa orientação nas escolas por exemplo que eu vejo em relação à hora de lanche de lavar as mãos mas eu acho que a primeira coisa quando você chega na escola e isso é para todos nós quando a gente sai de ambiente para outro é importante lave as mãos a primeira coisa é quando você chega no novo ambiente a escola é o novo ambiente a pessoa passou por transporte passou por outros locais pode ser contaminado as mãos lave as mãos então a primeira coisa é lave as mãos a segunda coisa eu acho que como eu disse dificilmente a gente vai escapar para poder aproximar mais as pessoas ter que usar máscara porque a máscara contém um pouco a secreção então se eu tiver pessoas infectadas elas não vão ou vão transmitir menos porque a secreção vai ficar contida na máscara é a máscara não para proteger o indivíduo mas para proteger os outros a outra coisa que eu acho que também tem que ser implementada é que pessoas com sinais de gripe isso é uma dificuldade nas escolas porque as crianças ficam toda hora com uma gripe esfriado quando eu vou falar que ela não tem que vir e isso é uma discussão porque a criança eu apresentei febre e tosse como sintoma mas criança a maior parte das vezes não vai ter nada disso então a manifestação de coronavírus em criança é muito difícil de saber então se for falar do ponto de vista médico o ideal seria que ninguém com sintoma respiratório fosse na escola ou pelo menos que as pessoas ficassem no momento que estão piores em casa qual o tempo? 3 dias? 5 dias? 7 dias? não tem isso estabelecido mas o que dá para falar como princípio quanto mais sintomático quanto mais tosse dor de garganta espirro febre maior a chance de transmissão de uma forma geral então se a gente não conseguir fazer perfeito que a gente consiga reduzir então naqueles momentos em que está muito mal o ideal seria não ir para a escola agora realmente como você vai gerenciar isso dependendo do número de crianças e qual o grau de sintomas eu acho que você tem que aplicar caso a caso senão vocês vão ter 40% das crianças afastadas e depois crianças que ficam afastadas um monte de vezes e como vai ser a progressão e a formação das crianças dentro dessa estrutura então isso tem que ser muito bem pensado mas falar do ponto de vista médico se eu tirar uma pessoa infectante do local é melhor tem a parte positiva que eu acho que com o tempo é nítido vai ter realmente uma imunidade e a vantagem das crianças é existe uma taxa de complicação mas é baixa a maior parte vai ter quadros muito leves então talvez quando voltar as escolas se elas não tiverem sido infectadas não sei como isso vai acontecer possivelmente vai acontecer transmissão que ninguém vai perceber muitas vão se infectar deve ser rápido e deve parar ali para a escola isso vai ser bom o problema disso é talvez quando elas voltam para casa e infectem as famílias então talvez uma orientação e isso vai ser uma coisa meio dura que se você voltar à escola se você não tiver uma taxa de proteção grande nas famílias naquele momento na população talvez a gente tenha que ter um certo cuidado do distanciamento social em casa com as crianças porque elas podem estar voltando infectadas ou principalmente ou no mínimo em relação a pessoas com maior risco de complicação com o idoso elas devem continuar ficando um pouco mais longe dos idosos até isso se resolver então esses caminhos e esse ajuste fino ele vai ter que ser tomado na medida que as coisas vão acontecendo a gente vai vendo o problema não adianta querer planejar tudo a gente não consegue planejar tudo a gente não tem conhecimento de tudo mas hoje duas principais medidas que eu poderia falar é lave as mãos use máscara e a terceira é tente não misturar pessoas muito sintomáticas com as outras assintomáticas ah não tenho como a criança não ir na escola então e isso do ponto de vista educacional também é um desafio como é que eu posso então impor um certo isolamento um distanciamento para não ter lava mais vezes a mão de quem ah quem está com sintomas se por acaso está ali não tem como fazer vai lavar mais vezes a mão talvez vai trocar a máscara talvez trabalhe com distanciamento maior de mesas e aí difícil criança porque de repente vai ter aquele bullying de falar não aquele está isolado não tenho dúvida que os desafios são enormes em relação a isso finalmente em relação a vacina que foi perguntado se existiu uma vacina adequada que proteja contra isso a gente deixa de ter preocupação para essa doença eu acho que o melhor caminho é você ter uma vacina que proteja todo mundo é vacinado 90, 95% de proteção precisa se preocupar com um percentual pequeno que a vacina não conseguiu gerar uma proteção grande só deixando claro que a gente não está recomendando que o isolamento social seja enfim a gente termine com o isolamento social e que as pessoas voltem às aulas para que infectem as famílias porque tem muita gente falando então para a escola vai ser bom mas quando as crianças voltarem para casa elas vão contaminar a família não entendi como isso pode ser positivo a gente não está dizendo isso a gente está dizendo justamente que em casos não haver outra possibilidade e as aulas tiverem que ser retomadas existe a possibilidade e a necessidade de tentar manter aquelas pessoas que estão numa situação de risco que são os idosos que às vezes residem no mesmo ambiente que a criança em isolamento para que eles não tenham contato se isso for possível só isso eu queria só pedir para esse momento Ana Clara mandar a resposta da nossa primeira pergunta se ela puder encaminhar para a gente agora os resultados a pergunta que a gente tinha enviado era quais são as principais preocupações quanto à higiene e cuidados com a saúde nas escolas empatado com 48% a gente tem funcionários da escola docentes estarem preparados para dar as orientações adequadas e a ajuda e a orientação de pais mães e responsáveis para a higiene adequada então é isso que a gente vinha falando de que maneira a gente consegue orientar melhor esses alunos para que eles possam manter a higiene adequada para não propagar esse vírus vocês querem falar um pouco mais sobre esses resultados quem eu Max Carlos que é a vontade sim você vamos privilegiar o seu tempo hoje aí que está muito importante muito legal tá bom tá bom então assim eu estou vendo aqui na enquete também apareceu funcionários de escola docentes está preparado acho que isso é fundamental acho que parte onde a gente tem que trabalhar realmente é muito na educação na educação vai ser dos alunos para frente mas antes disso na educação dos profissionais toda vez que tem um novo método toda vez que tem um novo conhecimento precisa de capacitação e aqui não é diferente precisa ter uma capacitação a gente tem que entender que isso é dinâmico que as coisas mudam de tempo a tempo e dentro dessa orientação eu acho que isso vem um pouco de encontro com aquilo que eu estava falando ajudar na orientação de pais e mães para a higiene adequada a higiene a lavagem de mãos o cuidado com as máscaras que a gente vai ter máscaras provavelmente de pano muitas pessoas utilizando de lavagem dessas máscaras isso é fundamental e eu acho que de novo reforçando eu não tenho aqui eu não tenho nenhuma posição em relação a isolamento não isolamento horizontal vertical diagonal qualquer coisa assim o que eu posso dizer é que o isolamento horizontal ele é fundamental quando você começa a ter aumento de casos e você não tem nenhuma outra estratégia acontecendo mesmo com isolamento horizontal outras coisas tem que ser trabalhadas eu acho que parte dessa discussão aqui é um pouco a gente se preparar nesse tempo para em algum momento quando liberar o isolamento for tendo afrouxamento do isolamento a gente conseguir reduzir e segurar essa transmissão isso é fundamental e eu posso falar que além que o isolamento funciona é que o tempo para parar o isolamento tem que ser quando você tem uma redução grande do número de casos ou a população está suficientemente preparada para lidar com as situações de distanciamento social e como crítica eu vejo que isso tem sido feito pouco talvez aqui seja uma oportunidade entre muitas de aumentar essa percepção e fazer com que cada um pense dentro daquela lógica que é o distanciamento essa é a principal lógica como a gente reduz as transmissões não é tirando a roupa na porta de casa tomando banho de cândida não é necessariamente isso o principal é lavar a mão é ficar perto um do outro são coisas que acontecem com muita facilidade o ser humano é social você está perto de outras pessoas as pessoas estão sofrendo por estar longe você vai chegar perto e isso infelizmente é o que tem mais risco hoje em dia então a gente tem que tentar fazer isso dentro da maior proteção Ana Cara por favor se você puder mandar a próxima pergunta na verdade só explicando Max a gente faz várias enquetes aqui ao longo do programa justamente para tentar entender se as pessoas estão gostando quais são os próximos temas então a pergunta é se você já participou de algum outro webinar e caso você já tenha participado se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você já aprendeu aqui bom vou fechar aqui a janelinha e vamos continuar muitas perguntas com relação ao tipo de máscara Max qual é a máscara ideal a gente sabe que não tem máscara disponível no mercado a máscara mais eficiente não está disponível no mercado e as pessoas numa situação de vulnerabilidade social não tem condições de pagar eventualmente por essas máscaras funciona a máscara de pano tem gente perguntando como que a gente faz máscara de pano de TNT qual que é a melhor alternativa e aí já emendando nessa pergunta muitas pessoas também com dúvidas com relação ao berçário no berçário crianças de 0 a 6 anos elas não deixam ficar de máscara elas não usam máscara e o que fazer nesse momento com essas crianças retornando às aulas então vou começar por trás talvez seja o mais difícil no berçário tem uma vantagem dependendo da faixa etária na verdade eles ficam se for deixar por eles relativamente isolados ficam no berço e tem os momentos de socialização e essa eu acho que é a discussão é importante ver que quando você fala que criança não tem evolução pior isso não se aplica às crianças menores principalmente menores de um ano então criança menor de um ano tem maior probabilidade nos casos que tem relatados de evolução mais grave sim então não é uma faixa que é tão confortável tem que ver como maneja mas esses momentos de socialização eles são complicados e aí o uso de máscara qual que é a lógica da máscara é permitir que as pessoas fiquem um pouco mais próximas ou que naqueles momentos que acabam ocorrendo a maior proximidade por uma falta de atenção ou por condição da própria situação a transmissão não seja tão alta de uma pessoa para outra e aí a gente passa para o assunto da máscara qual a melhor máscara qual a máscara mais efetiva então quando você fala as coisas a partir da sua boca elas se espalham então tem que ser alguma coisa que bloqueie que fique na frente da boca e o problema maior é falar é se comunicar e quanto mais poroso o material maior o risco a máscara cirúrgica seria o ideal é um absurdo o preço que está se cobrando a máscara é barata mas é como tem dificuldade de suprimento então ela acabou ficando muito cara é um absurdo ganho dois cinco reais uma máscara de papel né assim aquilo é o papel preparado então de novo é a criatividade das pessoas o Ministério da Saúde ele sugere alguns materiais ele colocou ali como uma opção aquele tecido tem o TNT mas o TNT é muito poroso também tem aquele tecido que usa em aspirador de pó ou papel que você compra aquele saco descartável aquilo é um tecido que é bastante resistente né então tem uns de tecido e tem uns de papel então quando é tecido você pode usar aquilo para compor a máscara ou ser aquilo ou você pode usar o próprio pano na medida que você aumente as camadas ou TNT você vai meio que aumentando a trama de forma que dificulte a saída de secreção o que parece que a melhor forma seria você usar algo com umas três camadas coloque uma camada de TNT no meio porque ele tem até muitas vezes um efeito até um pouco impermeável né e o pano nas bordas para gerar o maior conforto seja de pano com duas ou três camadas eu aumentaria o número de camadas tem diferença óbvio em todos os tecidos o ideal é que não seja um tecido muito poroso mas ao mesmo tempo não é para usar o plástico ninguém vai conseguir respirar com plástico na frente da boca então tem que ter uma porosidade o ar entra pelos cantos da máscara não é esse o objetivo vedar completamente o objetivo é que na hora que você fale bloqueie a saída da secreção é importante que a máscara tenha um ajuste também adequado na face então que ele cubra bem a boca exatamente com esse objetivo e isso eu vejo que muitas vezes as máscaras caseiras tem uma série de moldes por aí elas tendem a ter uma adaptação facial até melhor do que a máscara cirúrgica então até nesse contexto isso seria bom elas podem ser mais porosas mas se você trabalhar com maior número de camadas você acaba reduzindo isso então você pode intercalar o TNT no meio de duas camadas de tecido outra coisa que é fundamental essa máscara se você eventualmente se infectou ela está represando uma grande quantidade de saliva de secreções que você falou durante o dia inteiro então na hora de retirar a máscara evitar se contaminar pegando pelo elástico pela linha de amarração da máscara e coloque numa solução de água sanitária é suficiente para você desinfectar essa máscara então é importante que as pessoas tenham mais de uma para trocar então essa higiene troca da máscara é fundamental não pode usar máscara de um para outro e compartilhar a máscara não tem muito sentido então nas escolas se a gente entender que isso vai ser a melhor solução essa orientação de como fazer essa higiene como cuidar como adaptar melhor é um monte de aprendizado que ninguém tem a gente vai ter que desenvolver isso mas não dá para falar que a máscara não protege nada mesmo a de pano ela é meio que lógico você vai ver que pela respiração pela fala ela fica molhada então se ela está molhada aquela secreção que estaria indo para o ambiente está caindo na máscara muito bem a gente tem uma última pergunta Ana sobre resultado de satisfação dessa videoconferência aqui Max tem muita pergunta eu acho que é o webinar que a gente tem a maior quantidade de perguntas então a gente pede para vocês avaliarem por favor essa sessão de webinar assim que avaliarem pode encerrar a enquete Max acho que a gente vai ter que trazer você aqui outra vez porque é tanta pergunta é tanta gente perguntando tem gente querendo saber sobre novos medicamentos se já há alguma coisa mais efetiva se existe uma previsão de retorno às aulas as pessoas querendo saber quem já se contaminou se pode se contaminar mais uma vez enfim tem uma série de coisas acho que se você puder fazer um pouco rir encerrar com algumas recomendações enfim acho que seria bom infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas também Carol e também quem sabe Max dependendo da sua agenda que realmente não deve estar fácil ainda mais agora nesse momento quando mais ou menos nós tivermos alinhado o retorno o início do retorno das aulas se pudéssemos ter sua presença novamente para poder tratarmos especificamente dessas questões dessas recomendações quando retornarem às aulas porque eu acho que o desafio está posto sua fala é sensacional nesse sentido aquelas práticas que já deveriam estar adotadas nós vamos ter que a partir de agora com certeza implementá-las dentro das escolas com certeza eu acho que desculpa eu acho que não há dúvida eu acho que talvez parte desse momento é uma provocação é normal e eu vejo a gente tem muito contato com todos os profissionais todas as situações está todo mundo preocupado e o ministério também está trabalhando mas fala como crítica e acho que isso tem a ver com o negócio de isolamento as pessoas elas não trabalham elas trabalham com o dia a dia mas a gente trabalha com o futuro as pessoas vivem no futuro no caso da menina vai casar não vai casar vai morar não sei aonde todo mundo vive pensando nisso se a gente não começa a trabalhar nas perspectivas e no futuro você também não consegue suportar o hoje hoje é onde a gente faz as coisas e olhando no futuro e se preocupando com hoje é que a gente tem a capacidade de mudar esse futuro e moldar ele de uma forma melhor eu vejo que existe muita inércia por vezes dentro da preocupação do que é do que não é qual que é o melhor isolamento ou não a gente pode entender melhor isso não tem dúvida mas a gente tem que começar a mudar entender que é grave que é importante que está acontecendo e que as coisas não são mais como eram antes qual a melhor forma da gente conviver e arrumando dentro do que se conhece dentro das limitações e eu acho que é isso para arrumar no caminho quando vai acabar o isolamento isso vai depender de cada lugar eu acho que não tem uma métrica única eu sinto uma certa falta de informação porque vocês vejam que para determinar isso eu preciso saber o número de casos e hoje o número de casos em relação a resultado de exame demora muito mas estão trabalhando para melhorar isso eu consigo monitorizar o número de casos com base em pessoas que estão com falta de AIDS e chegam no hospital isso é notificado para o governo e a gente deveria saber regionalmente como isso funciona eu como médico estando ligado a uma série de serviços eu não sei por exemplo na cidade de São Paulo exatamente quais são as regiões mais acometidas isso deveria estar sendo informado para a população olha sua região está com muito a gente toma mais cuidado todo mundo para estar em isolamento ou não isolamento quando você sabe o problema está maior aqui esse conhecimento conhecimento é poder você mais do que ninguém sabe disso então você tem mais capacidade e a sua adesão ela vai ser maior quanto mais você tenha clareza para isso os caminhos eles são vários mas a gente tem que ter calma tem que entender que tem que ter um direcionamento dentro de um bom centro nem em todo lugar a gente tem isso mas faz parte do mundo democrático do mundo plural realmente conviver com isso cabe a crítica a formação para que a gente consiga discutir nos pequenos ambientes e daí ampliar essa ideia para que as coisas funcionem em mais harmonia então o tempo eu não sei vou falar que depende de cada um e depende também do quanto a gente tem informação para conseguir lidar com tudo isso as coisas estão crescendo tem muita gente trabalhando para mudar isso eu acho que não tenho dúvida que a gente vai sair de tudo isso e vai ser um mundo diferente e muitas coisas vão ser melhor eu acho que a gente está aprendendo muita coisa em relação e aí esse processo de descoberta de trabalhar isso que eu acho que é fundamental nesse momento porque não tem outro outro jeito não adianta negar o que está acontecendo fugir porque é nítido que isso não vai levar a resultado nenhum mas eu acho que é isso eu fiquei feliz de discutir acho que as perguntas foram super válidas não tenho resposta para tudo isso mas em relação a transmissão que eu queria fortalecer é que menos às vezes é mais a gente tem que ter o foco sabe o que é importante é o contato próximo entre as pessoas se você é mais preocupado quer uma outra coisa faz mas assim não deixa de fazer o principal e como todos eu acho que a gente tem que focar naquilo que é o principal e tentar seguir nesse nesse rumo acreditar nas autoridades não tem jeito eles estão lá e é quem tem que baixar as diretrizes dentro disso a gente vai modulando vai criticando quando precisar criticar para que o caminho seja ajustado bom é isso eu estou aqui se tiver qualquer pergunta eu agradeço não Max informações muito valiosas muitas pessoas agradecendo demais pelos esclarecimentos a gente tem municípios muito distantes às vezes as informações elas são o nosso maior bem o nosso bem mais valioso então Max eu agradeço muito a sua participação eu sei que seu tempo aí é super corrido só para vocês terem uma ideia gente o Max está no hospital ele teve que sair de um procedimento para entrar aqui para conversar com a gente então eu agradeço muitíssimo vou te liberar para cuidar dos seus pacientes e a gente espera que em algum outro momento se for possível você retorne aqui porque ficaram muitas perguntas agradeço muito a sua presença Carlos também muito obrigada pela sua participação Carlos quer falar um pouquinho do webinar de amanhã amanhã às 10 horas da manhã amanhã às 10 horas da manhã é um tema importante nós vamos estar falando sobre a questão da inclusão os desafios da educação inclusiva e é um tema que foi sugerido aqui e acho que teremos aí uma boa possibilidade de discutir essa questão principalmente agora nesse momento da pandemia tá certo gente muito obrigada a gravação dessa videoconferência vai ser enviada para vocês até as 4 horas da tarde junto com o material de divulgação da videoconferência de amanhã então fiquem tranquilos que vocês vão receber todo o material tanto a apresentação que o Max fez aqui como a gravação desse vídeo para que vocês possam ou assistir novamente ou compartilhar também com quem vocês desejem muito obrigada obrigada Max obrigada Carlos e até amanhã obrigado para que vocês possam